Gugu Flores recebeu o lançamento e limpou de Uberio para fazer Foz 1x0. Edmar recebeu de Nenê Ribeiro e avançou pela direita, jogadaça para empatar o jogo 1x1. Após lateral, Anderson Negão bateu de longe, ela adesionou na defesa e João Paulo não segurou, virada do galo 2x1. Mais um passe para Gugu Flores, o camisa 7 do Foz abriu espaço e fez mais um. A lei do ex no Teodorico Guimarães, Gugu Flores, 2x2. Depois Murilo tocou bonito para colocar o Foz em vantagem, 3x2. Cobrança de falta do galo e Nenê Ribeiro empatou, 3x3. Passes rápidos do Dois Vizinhos e Wendel recebeu para fazer o quarto do galo. Porém na reta final a polêmica, o Foz empatou neste gol de Juninho. A reclamação do galo foi no cronômetro. Faltando 20 segundos, o cronômetro voltou para 39 segundos. E o gol de empate do Foz, o tempo teria esgotado. Mas o gol foi validado pela arbitragem. Final, Dois Vizinhos 4, Foz também 4. A arbitragem precisou ser escoltada ao sair do ginásio. A Federação Paranaense ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. O Foz fica com 4 pontos na tabela e o Dois Vizinhos na vice-liderança com 8.